E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho pra vocês das vantagens e desvantagens de gravar o áudio direto na câmera ou então externamente, como eu tô fazendo agora, usando esse microfone de lapela ligado no Zoom H1. O primeiro ponto desses dois tipos de gravação é que, gravando externamente, na edição você vai ter que sincronizar o áudio com o áudio da sua câmera. Até aí tudo bem se você fizer uma única gravação ou poucas gravações, mas isso pode se tornar um problema a partir do momento que você tem vários trechos pequenos que você tem que gravar ou então onde você faz vários takes de uma mesma cena pra depois escolher qual vai ser a cena melhor. Ou seja, isso vai exigir um pouco mais de organização do seu trabalho e também vai ocupar mais espaço aí no seu HD porque você vai ter um arquivo de vídeo e um arquivo de áudio. Um outro ponto negativo de gravar o áudio externo é que dependendo do formato de gravação que você escolhe ou da câmera que você usa, você pode ter problemas de sincronia entre a imagem e o áudio em gravações mais longas. Eu já ouvi muita gente se queixar desse problema gravando com o celular ou então onde você usa mais de uma câmera, geralmente de modelos diferentes, onde a imagem de uma delas pode começar a se atrasar em relação ao áudio gravado. Agora falando de uma vantagem de gravar o áudio externo, é que você não precisa ter uma câmera com entrada pra microfone. Ou seja, independente do modelo de câmera que você usar, você pode, na edição, colocar um áudio de boa qualidade. Outra coisa legal do áudio externo é que você vai ter um arquivo de áudio e esse arquivo de áudio você pode tratar em algum programa de edição de áudio, que vai ser muito mais intuitivo e também vai oferecer várias opções que o seu editor de vídeo não vai trazer. Aproveitando pra dar uma dica pra quem grava o áudio externamente, é do programa Levelator. Esse programa vai normalizar os níveis de áudio do seu arquivo e a vantagem é que você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento de edição de áudio, porque ele vai otimizar esse arquivo pra você ter o melhor resultado possível. Se você usa uma DSLR que tem a entrada pra microfone pra gravar os seus vídeos, onde essa entrada geralmente vai ser uma conexão P2, tomem cuidado se vocês forem usar uma extensão pra que o conector do seu microfone chegue até a câmera. Quanto mais extensões ou adaptadores vocês usarem entre o microfone e a câmera, o seu áudio corre o risco de ficar com interferência, chiado ou de repente mal contato com o movimento da câmera ou do conector do microfone. Agora, caso você esteja usando uma filmadora com conector pra microfone do tipo XLR, vai minimizar muito esses riscos, além das filmadoras oferecerem a opção também de Phantom Power, que é a opção que alimenta microfones condensadores que precisam de energia pra funcionar. Bom, essas foram algumas diferenças, algumas vantagens e desvantagens de cada modo de gravação do áudio. Se vocês lembrarem de mais alguma, deixem aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Puta que pariu, é a porra do ômega 3. Pronto? De onde é? Centro educacional de onde? Rafael, é isso o nosso pedido, é isso o presente, que as pessoas recebem todo final de ano. Até perdi aqui onde eu tava. É... Tomem cuidado com extensões de cabo, que... Puta que pariu! Tomem cuidado com extensões de cabo, que eu tava com extensões de cabo, que eu te aconteceu com extensões de cabo. Tchau.